Ó, cabal de hora até, Lu, não se quer de bota elas, que não é galera. Não passa direito e eu vou botar aí. Boa, ó, você é mulher lá, Lu, ei. Boa, 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 boa. Fala aí galera, mais uma entrega que a gente vai estar realizando daqui a pouquinho. Presentes especiais que vocês sempre viram aqui para o nosso trabalho, para as nossas famílias. Muito obrigado, não vou revelar qual é a família, mas fiquem ligadinhos aí no canal. Um beijo, uma excelente semana para todo mundo e vamos que vamos. Quanto que o vídeo vai sair mais ou menos? Hoje? 13 horas, 13 horas no canal. Perfeito. Uma mesa de ciscadeira aí, né? É. Bicho, mano. Só o milho. E aí galera, mais um presente saindo aí para uma família. O Eliseu e o Elton vão fazer a entrega daqui a pouco. E aí como o Eliseu falou, às 13 horas, horário de Brasília, vai sair o vídeo no canal oficial. Valeu, um abraço, tamo junto. Vambora, menino. Tu nasceu, foi rico. Como é que é o negócio? Mais uma entrega, galera. Tamo junto. Aê, Brasil. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês lembram, eu não sei, né? Se na tua cidade tinha Armazém Paraíba, mas o caminhão do Armazém Paraíba passava jogando umas bolas amarelas. Era muito show aquela época, cara. Tá doido. E a galera saia correndo atrás do caminhão e jogavam umas bolas amarelas. A gente percorriu a cidade toda, hein? Tempo bom. Show de bola, Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar! A gente percorriu a cidade toda, hein?